E aí galera, aqui é o David. Talvez Marte seja o planeta que mais mexe com o imaginário das pessoas daqui da Terra que acreditam que existe muito mais por lá do que apenas um monte de areia avermelhada. Porém, cada vez mais surgem novas evidências de que talvez algo a mais possa existir por lá. Coisas que realmente são assustadoras. E é claro, no vídeo de hoje eu vou te falar exatamente sobre isso. Forneça agora coisas assustadoras recentemente descobertas em Marte. E já vai logo deixando o like nesse vídeo, pessoal, pra fortalecer aqui o crescimento do canal. Se você deixar o like, o YouTube vai continuar te mandando as notificações. Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, eu queria saber se você tem vontade de ganhar um telescópio. É, pessoal, isso mesmo que você ouviu. Pra participar é muito simples. Basta você seguir o meu Instagram, daqui o arroba, vai lá nessa foto que tá aparecendo aí na telinha pra vocês. Comenta, eu quero um telescópio e marca dois amigos. Assim como tá aparecendo aí na tela pra vocês. E pessoal, o resultado do sorteio vai acontecer assim que o meu Instagram bater 50 mil seguidores. Então não perde tempo, pois está muito perto. Me segue lá no Instagram, comenta, eu quero um telescópio e marca dois amigos seus. Você pode comentar quantas vezes você quiser, contanto que sejam pessoas e não marcas ou perfis comerciais. Bora pro vídeo. Guerra em Marte Os nativos de Marte são descritos como guerreiros pelo imaginário das pessoas. E além do próprio planeta já possuir o nome do deus romano da guerra, será que ele já presenciou algum conflito armado? Bom, em dezembro de 2017, esta estranha imagem foi tirada em Marte. E como podemos perceber, existe algo ali que simplesmente não parece se encaixar. Já sabemos que o planeta é conhecido por sua característica vegetação avermelhada escura, quase que castanha. E uma vez que nos deparamos com este objeto, sabemos instantaneamente que ele não é uma parte natural do local onde está. O objeto em si se assemelha assombrosamente com uma bola de canhão. E foi capturado pela nave espacial Curiosity da NASA. Ela só foi trazida a público após ter sido encontrada por diversas pessoas que dedicam seu tempo a provarem a existência de vida extraterrestre. Elas vasculham todos os cantos das redes sociais da agência espacial em busca de alguma brecha. As pessoas então chegaram à conclusão de que esse estranho objeto seria a sobra de uma guerra de Marte, a qual muitos creem que poderia ter desmanchado um império que poderia ter existido por lá antes mesmo do ser humano aparecer no planeta. Já pensou se fosse realmente verdade? Com isso, os ecologistas vêm discutindo se a bola seria proveniente de um antigo império em Marte ou se seria de alguma arma pertencente ao exército de um outro império, que teria exterminado o povo marciano. A bola de canhão encontrada, no entanto, não é a única evidência de uma potencial guerra em Marte, e até mesmo, quem sabe, intergaláctica, já que há algum tempo atrás a imagem de um inteiro tanque de guerra na Lua veio a público. O objeto, de formato retangular, pôde ser claramente visto, fazendo com que os entusiastas intergalácticos acreditassem que ele seja remanescente de alguma guerra ocorrida por lá, ligando até mesmo a bola de canhão marciana com um tanque de guerra encontrado na nossa Lua. Muito teoria da conspiração essa história, hein? Pedaço de Tofu Outra coisa que chamou muitos olhares ao planeta vermelho foi a descoberta de um objeto branco em uma das imagens feitas pelo planeta, que definitivamente não é nenhuma pedra e também não é areia. O objeto identificado, que parece com um pedaço de Tofu, não tem nenhuma explicação da mente dos pesquisadores, ou o que seria e como poderia ter chegado até aquele planeta. Bom, será que existem aí veganos em outra parte do universo? Ou será mesmo que os marcianos estão construindo alguma coisa e este é apenas um pedaço de um entulho de uma nave espacial? Não podemos dizer com certeza o que este objeto não identificado é, mas caso exista vida em Marte, esperamos que não estejam construindo algo que possa ser usado contra nós daqui da Terra. Aranha marciana Esta perturbadora imagem de Marte, compartilhada pela NASA em junho de 2018, parece mostrar aí aranhas emergindo da paisagem do polo sul de Marte. A aracnofobia é uma das mais comuns fobias entre as pessoas espalhadas por todo o planeta, e não é um sonho de ninguém descobrir que estes animaizinhos também poderiam estar habitando este planeta. Se as que temos por aqui já nos causam pesadelos, imagine aí o quão aterrorizante seria ver esses monstros de oito patas descendo dos céus para viver aqui conosco. Bem bizarro, né? Mas calma pessoal, porque segundo a explicação da agência espacial, a imagem mostra na verdade um processo ativo que ocorre de temporadas em temporadas no planeta I quando as calotas de gelo de dióxido de carbono envolvem uma região inteira, o que acaba dando a impressão de que o fenômeno é na verdade uma invasão épica de aranhas. Mas como se não fosse já o bastante, em março de 2019, uma nova imagem foi divulgada, viu? Ela aumentou o medo de diversas pessoas sobre a existência de aranhas em Marte. Isso mesmo. A fotografia capturada pela Agência Espacial Europeia, o AESA, parece mostrar uma aranha azul muito peluda excedendo suas pernas pela paisagem marciana. O que é realmente muito assustador. Círculos Agrícolas Marcianos Estes estranhos formatos circulares chamaram a atenção em uma das imagens divulgadas pela NASA, pois parece que estamos diante de uma espécie de círculos de plantação, assim como também vemos aqui no planeta Terra. No entanto, com as condições climáticas do planeta, seria quase impossível cultivar alguma cultura como conhecemos aqui na Terra. Mas mesmo assim, se não fossem círculos agrícolas, o que já é algo um tanto quanto absurdo de se imaginar o que poderia realmente ser. O que será que pode ter acontecido para estes círculos gigantes fossem encontrados por lá? Será que eles são de fato resquícios de atividades agrícolas de seres extraterrestres? Nos diga aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo todos e tentar responder cada um de vocês, tá bom? E o mais esperado, eu tenho certeza, água no planeta Marte. Quando pensamos em Marte, logo nos vem à nossa cabeça a sua secura. No entanto, uma recente descoberta aponta para uma potencial existência de água em Marte. Isso mesmo, pessoal, água líquida como vemos aqui na Terra. O que deixa os especialistas muito esperançosos, já que com as condições climáticas existentes por lá, os pesquisadores já haviam perdido quase todas as esperanças quanto à descoberta do solvente principal mundial do nosso planeta Terra. Mas, afinal, por que o planeta Marte é tão seco? Bom, no final de 2019, a NASA finalmente parece ter chegado perto de descobrir o motivo de tamanha secura lá em Marte. Pois, segundo os estudos da Agência Espacial, o planeta teria um buraco em sua atmosfera, que se abre a cada dois anos. liberando água do planeta para o espaço e despejando todo o resto de água nos polos do planeta. De acordo com a teoria, o buraco estaria literalmente se abrindo e vomitando toda a água para o espaço, o que seria um fenômeno aí meio difícil de se imaginar. Imagine aí, vamos pensar aqui, imagine você ser um peixe e estar tranquilo nadando quando, pum, você está flutuando pelo espaço. Bem complicado de imaginar, né? Os cientistas terrestres já haviam percebido a existência de vapor de água no alto da atmosfera marciana, e essa água estava migrando para os polos do planeta. Mas até agora, não temos nenhuma explicação sobre como o ciclo da água marciana funciona, ou até porque o planeta está com uma casca seca nos dias de hoje. Já que a órbita do nosso planeta é bem mais excêntrica do que a do planeta vermelho, o verão por lá também é um pouco diferente, tá? E isso é porque o verão no hemisfério sul é bem mais quente do que o verão no hemisfério norte, pelo que o planeta está aí significativamente mais próximo do Sol. Os cientistas creem que, durante este período, uma enorme janela se abre no meio da atmosfera de Marte. entre 60 a 90 quilômetros de altitude, fazendo assim com que o vapor de água escape por este buraco até a atmosfera superior. E conforme a água atinge a atmosfera intermediária, parte da água acaba se deslocando para o norte e sul daquele planeta, onde é aí finalmente depositada. O campo magnético. Todos nós já ouvimos falar sobre diferentes teorias sobre como poderíamos viver em Marte, e também os meios que usamos até que isso se concretizasse. No entanto, um dos problemas que mais tiram o sono dos pesquisadores é a falta de uma atmosfera como a daqui da Terra, que permita a vida como conhecemos, pois permite o cultivo aí da vegetação e a produção de oxigênio. Uma das propostas da NASA seria o lançamento de uma espécie de campo magnético sobre aquele planeta vermelho, que poderia lhe garantir uma atmosfera muito semelhante à daqui da Terra, permitindo assim que pudéssemos caminhar em Marte, assim com a atuação da gravidade. Além de ser um plano muito caro e muito complicado, Marte apresenta fortes ventos solares, dos quais não está protegido, justamente pela falta de uma atmosfera que atue aí como uma proteção do planeta. Com esse campo magnético, a NASA acredita que poderia sustentar a água e assim a vida pelo planeta vermelho. Os cientistas acreditam também que o planeta possui de fato uma atmosfera há bilhões de anos, mas que ela acabou entrando em colapso, e desde então, os danos causados pelo Sol e estes ventos fizeram com que o planeta chegasse a condições climáticas das quais conhecemos hoje em dia. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo aqui pra vocês. Espero que tenham gostado. Já vai logo deixando aquele like pra ajudar aqui no crescimento do canal e também pra que você continue recebendo as notificações dos vídeos. Não se esquece também de participar do sorteio do telescópio que tá rolando, beleza? Comenta nessa foto que tá aparecendo aí na tela pra vocês Eu quero um telescópio e marca dois amigos seus. E também me segue. Esses três passos pra você participar do sorteio. Beleza? Então é isso pessoal. Até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. E aí E aí E aí Tchau.